Deu foi sono esse segundo tempo aí do Flamengo e Orlando City. Pós-jogo flabolado. Flamengo 1, Orlando City 1. Irmão, horroroso o segundo tempo. Os jogadores, não sei se deram com má vontade, mas o City mudou o time inteiro. Aí mostraram o desentrosamento. Gabigol não entrou bem mais uma vez, mas também ele tá sempre entrando no time que entra no segundo tempo, né? Desmancha todo mundo. Pode ver que o Bruno Henrique também não entrou bem. Luiz Araújo, meu irmão, Luiz Araújo tá dando dó de ver ele jogar, hein? Wesley. Ninguém jogou nada. A realidade é essa. Esse é um amistoso, não vale de nada. Faz parte ainda da pré-temporada do Flamengo. Os jogadores pegando o ritmo de jogo, pegando o condicionamento físico, entendeu? Ainda não dá pra fazer uma análise ali fria, né? Mais certa sobre o que tá acontecendo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo quando entra em campo tem que ganhar, irmão. Time dos Estados Unidos, pô. O futebol é americano lá, entendeu? Futebol jogado, com bola no chão. Não é o forte deles. Então o Flamengo tinha que ter ganho esse jogo aí. Mas, de qualquer forma, vamos ver mais pra frente. É o time do TIG ainda se entrosando. Tamo junto?